Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Equilibral. Eu sou o Leandro Carvas e está no ar mais um Equilibral News. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na ação Tim Breezy. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. E se você ainda não deixou seu like por hoje, deixe seu like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Seja bem-vindo ao meu churches! Eu s甕 vindo à minha parte! Eu samente vou me. Eu samente vou me. Eu samente vou me. Eu samente vou me. Assim como o restante do mundo, o Crebral também resolveu postar um meme. Aonde o Kevin White faz uma piada que condiz com o corrido. No vídeo da Filipe Brau se mexendo com a amiga. Vídeo gravado recentemente. Não deixe de assistir os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação de Brazer. Se você curtiu o vídeo já sabe, aperta o botão em gostei, compartilha nas redes sociais. Afinal é grátis, não vai te custar nada, nada, nada. Se você não é inscrito, tá esperando que se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda da Viva Crebral. O melhor conteúdo sobre o lendário do Crebral é só aqui no canal CB Mania. Então muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na ação de Brazer. Ação de Brazer Não desanime, pois Deus é abrigo durante tormentos Não desanime, pois Deus é abrigo durante tormentos Não desanime, pois Deus é abrigo durante tormentos